Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante E o Naruto falou que só vai ser meu amigo se vocês deixarem muito like nesse vídeo, né Naruto? É, e se vocês querem um Lame também, ó Ah, então se vocês querem um Lame, comenta aqui embaixo, Naruto Eu quero um Lame e também deixem o seu like, beleza? Me dá um pouquinho, Naruto Não, é meu só, tchau Ah, mas você não é meu amigo? Sou, mas amém, é precioso Ah, então você virou meu amigo e deixaram um like? Ah, agora eles deixaram, agora eu deixo, pronto Ah, obrigado galerinha, pedi aqui o vídeo Pronto, senhor Jojo, eu já fiz uma casa muito bonita pra gente E agora ninguém vai estragar a nossa amizade, senhor Jojo Ai meu Deus, eu tô tão feliz que você voltou, sério E eu acho que vocês também estão, né galerinha? Não comenta aqui embaixo, hashtag senhor Jojo Porque ele é o melhor mascote do mundo Olha que bonitinho Ai, ai, olha a minha casinha, como ela ficou linda Eu fiz um... isso é um catamudo Não, isso é um roda moinha, eu acho Ah, eu não sei como é o nome disso Ai, ah... O que que é isso? Ué Um diamante, assim, do nada Tipo... Peraí Presente do seu grande amigo Trevor Por favor, nossa, o Trevor me deu um super diamante É sério isso? É sério isso que ele explodiu tudo Que ele fez isso pra me zoar de novo Mas pelo menos eu consegui um bloco de diamante Ele vai me pedir esses diamantes ainda Ele vai me pedir esses diamantes Ele vai ver se eu vou dar pra eles esses diamantes Eu vou até dar pro senhor Jojo Então, senhor Jojo, fica com você os diamantes, tá bom? Cuida deles aí, que eu sei que você vai cuidar Ai, ah... Que que fa... Ai, meu Deus É impressão minha ou eu tô vendo o... Naruto? Naruto? Naruto, aparece aqui agora, eu já vi você Eu vou acertar ele, eu vou acertar ele, eu vou acertar ele O que que o senhor está fazendo na minha casa? Tô certo, vou jogar tudo na sua casa Naruto, para, 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 para Esse é meu jeito ninja, tô certo Esse é meu jeito ninja de estragar a minha casa? Eu tô pintando tudo ela, igual a carinha do Hokage que eu pintei Para de estragar a minha casa O que foi? Olha o que o senhor está fazendo com a minha casa Olha que bonita decoração que eu vou fazer Ah, e sabe pra que que eu vou contar tudo isso? Ah Para os seus pais Ah, 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 ah Ai, é verdade Ah, não, calma, calma Naruto, calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, 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 não foi por mal Naruto, eu juro, não foi por mal, eu juro Você é feio Ah, você também, eu não tô falando isso Você é feio, fica fazendo isso Ah, mas pensa pelo lado bom O que? Você não tem nenhum amigo na sua vila, você pode ter a mim, só que você tá estragando a minha casa Eu já tava pintando pra ficar bonita É, só que você estragou toda a minha casa agora Não tá bonita a sua pintada? Não Ah, você é que nem a pessoa da vila, fica não gostando da pintura da vila Ai meu Deus O que eu faço? Vou tirar tudo isso Não, não Você não ficou feia, Naruto, e eu demorei muito pra fazer a minha casa Eu tive que usar meus jutsus pra pegar isso aí Ai meu Deus do céu, viu? Ai, ai, eu vou ter que tirar tudo isso agora Pelo menos ele não pintou o senhor Jojo, né? Ainda bem Ai meu Deus do céu Não, 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 não Não, senhor, não Agora você passou dos limites, Naruto E não me pega Ai, senhor, senhor Feio Eu vou te pegar, Naruto Você vai se ver comigo, tá me ouvindo? Você vai se ver comigo Você nunca pega Não pega, não pega, não pega, não pega Bobão, igual o Sasuke Tchau O único que eu respeito é a Sakura Tchau Eu tô indo lá visitar a Sakura Ai, que raiva dele Que raiva Ele estragou toda a minha casa Ai, meu Deus, deixa eu começar a tirar isso Ai, ai Ai, que bom Que você tá gostando da sua casinha nova Senhor Jojo Deu muito trabalho pra fazer ela Você não faz ideia Ai, ai, mas eu fico muito feliz De você estar feliz também E ó, você tem até uma Aguinha, acho que isso é um Achocolatado, hein, senhor Jojo Você gosta de achocolatado também? Ai, meu Deus do céu Viu, o senhor Jojo Ai, eu amo muito ele Mas muito mesmo Bu Naruto Oi Você voltou aqui na minha casa? É, voltei, quanto tempo, não é? É, e você estragou toda a minha casa aquela vez Ah, mas faz muito tempo Já cresci, cresci até bastante É, cresceu mais ou menos, né? O quê? É, você não tá assim tão grande, né? Ah, calma, calma, calma Eu não queria ofender não, calma Ah Você me matou uma vez Ah, o que que tem? O que que tem? É, você me irritou Falou que eu não sou assim Olha só o que eu poderia ter feito Ia ser pior, olha só Vem aqui O quê? Esse porquinho Ah Hazen Shuriken Faz isso de novo Você quer ver? Aham Hazen Shuriken Ah, meu Deus Olha lá, olha lá, olha lá Viu? Que tipo de poder é esse? Eu junto o Hazengan, que é o chakra normal Junto com o estilo vento E ele forma o Hazen Shuriken Ah, então você tá muito forte, né, Naruto? Aham Ah, mas eu ainda prefiro o Sasuke Ah, ai, ai O quê? É, o Sasuke é o único Ti, a Ford, tudo mais Ele e o Itachi São os melhores O quê? É, eu gosto mais do Sasuke Eu sou o fã número um do Sasuke Eu tenho até uma xícara de café do Sasuke Sabia, Naruto? Oh, você prefere o Sasuke? Eu prefiro, ué Ah, 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 ah E sabe o que eu sei também? O quê? Que tem gente que prefere até Dragon Ball do que você O quê? Dragon Ball? Você disse isso? Eu disse, ué Calma, calma Naruto O que que tá acontecendo com você? Calma, calma, calma Não precisa se estressar tanto Eu tô ficando irritado Ah, eu sei, eu tô percebendo Você não fala mais coisa, entendeu? Sobre isso Ah, tipo, do que eu prefiro o Sasuke do que você? É, você, você vai me irritar demais Ai, meu Deus do céu Você sempre quer ser o prefiro de todo mundo, né? Ah, deixa eu sim, eu sou o melhor Você não é o melhor Eu sou sim Eu prefiro o Sasuke O que? O que aconteceu? Ai, meu Deus Ai, calma, 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 Naruto Vou acabar com você Ai, calma, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, calma Ai, ele tá atacando a minha casa, meu Deus do céu Eu tô nem aí, eu vou acabar com você Ai, senhor Jojo, cuidado, senhor Jojo O Naruto ficou louco, ele ficou maluco, ele ficou maluco, meu Deus do céu Não fala mais que o Sasuke é melhor que eu Ai, meu Deus do céu, ele tem que ir embora, ele tem que ir embora Ai, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com ele? Ai, meu Deus, o Trevor já não vem pra casa faz um bom tempo Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a minerar muito E ele vai ver, eu vou ter muito diamante E eu que vou trollar ele a próxima vez E eu que vou zoar com ele a próxima vez Ele vai se ver comigo, ele vai se ver Eu vou ter muito diamante, muito diamante, muito diamante Ai, de novo, não Eu tenho... Ai, é ele de novo Não, não, Naruto, de novo, não Ai, ele não me viu Ele não me viu, ele não me viu Eu sei, eu sei, eu sei, eu vou me tampar Vou me tampar Um buraco? Olha, então eu vou comer esse Lameyame sozinho Esse do Itiraco, que só no Itiraco tem Ah, oi Oi, Naruto Tudo bom? É você mesmo? Sim Gostou da minha forma Rikudô? Por que que você tá tão diferente? Ah, eu ganhei... Depois que eu ganhei a Guerra Ninja, eu ganhei um poder excepcional Ai, meu Deus, você tá muito forte? Tô Olha só Ah Você consegue voar? Lógico, consigo usar Gogodamas Ah, o que mais você consegue fazer? Muitas coisas Além de todos os tipos de Shidori Shidori não Rasenga, quer dizer Shidori é daquele cara lá Ah, do Sasuke, eu sou fã número um, né? Quê? Nada, 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 não Não venho falar desse Sasuke de novo Ai, por que você tem tantos ciúmes dele? Nada, não, nada Só porque ele é o grande herói de Konoha? Quê? Nada, você é o grande herói de Konoha, Naruto Você quer ver o Hazen Shuriken de verdade? Ah, quero Ai, meu Deus do céu Por que ele solta fogo? Porque esse aqui é o Hazen Shuriken mais o estilo fogo Ah, entendi Naruto, né? Ai, será que eu faço isso ou não? Eu vou fazer Naruto, vem aqui O quê? Você acaba de salvar a Guerra Ninja então, né? Sim Bom, e se eu te der um pequeno spoiler do que aconteceu com você depois? Hum? É, digamos que você vai casar com a Hinata e vai ter um filho O que foi? Que ideia é essa? Você vai casar com a Hinata e vai ter dois filhos Para de falar as dedas Você me matou de novo Me desculpa Como é que é seu nome mesmo? É Wolf Como é que é? Wolf É Wolf Ah, entendi Ok, 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 ok Mas é verdade, tá bom? Você vai casar com a Hinata e vai ter dois filhos E você não vai se tornar Hokage Ai, ai, ai Eu não vou me tornar Hokage? É, você não vai Ah, ok Eu acredito muito em você, senhor Senhor Wolf Ah, então não acredito Eu acho que eu deveria derrubar essa casa Não seria legal Não, não, não O senhor Jojo tá nas dedas Por favor, não Então você para de falar as dedas Tá bom Desculpa, Naruto Ih, meu Deus do céu Vou quebrar uma coisa nessa sua casa Só de raiva Não, não, não Não quebra, não quebra Vou sim Não quebra, não quebra Vou, vou Pronto O que você quebrou? Vidro Ai, ainda bem que não foi o senhor Jojo E o Jojo também Não, não, não Por favor, por favor Então Não? Não, por favor Então o senhor não vai falar mais besteira? Não, não Eu prometo que não Vou levar essa porta comigo Tchau Não Minha porta não Você fez muita coisa Você destruiu a minha casa Você fez muita coisa Mas você foi um grande amigo, Naruto Ai, eu vou sentir muita sua falta Por que? Por que? Ai, meu Deus do céu O que? Tô certo Como assim? Tá seu Naruto? Eu voltei Agora eu vou fazer o meu jeito de ninja de novo E eu estou com essa porta Tchau Estão certo Mas como você voltou? Edo Tensei Reviveram ele Ai, meu Deus Meu Deus Eu vou fazer o meu jeito de ninja de novo